Você já viu pessoas extremamente parecidas uma com as outras? Pessoas que são quase que um clone da outra pessoa? Hoje nós vamos trabalhar um pouco a ideia de réplica e fazer uma distinção entre imitação e cópia barata. A gente fez duas aulas anteriores falando justamente quando a pessoa coloca o arquétipo em sua vida e ela diz que a vida dela fica uma bagunça. Então eu quis definir este problema para que os escritos pudessem realmente compreender a potencialidade e a importância dos arquétipos. Eu falei justamente sobre comprar coisas baratas que são cópias de coisas mais caras e o perigo de você ter cópias baratas na sua vida e se acostumar a aceitar para você cópias baratas. Eu também falei da imitação da parte negativa que é justamente ficar no âmbito da aparência. Do quanto é ruim a pessoa querer copiar mas ficar somente na parte estética. Ou seja, quando na verdade o grande elixir, a grande essência é copiar as atitudes que a pessoa tem. Mas aqui nós vamos ver assim o que é uma réplica? Geralmente é um ato mecânico. Aqui a gente falou de atos intuitivos em que a pessoa vê ela tem os atos intuitivos de imitar. É natural que a gente faça isso é por isso que a humanidade vem crescendo porque nós imitamos coisas melhores vamos imitando há pessoas que copiam, imitam atos negativos também, gente. Tem uma predisposição a aceitar o errado a sentir-se à vontade com o mal, por exemplo com a maldade. Então, há pessoas que acham bonito, por exemplo beber muito encher a cara de álcool dirigir alcoolizado é cultural nós imitamos coisas erradas e quando a gente vê alguém falando assim não, eu não vou beber porque eu vou dirigir a gente imagina eu bebo e dirijo porque alguém já fez isso na nossa frente e a gente imitou então a gente tem imitações erradas réplicas são atos mecânicos o que é uma réplica? E aí vem o perigo que eu quero trabalhar com vocês a sociedade ela tenta produzir réplicas de pessoas com as características por exemplo hoje de consumo eu quero trabalhar veja se você tem um comércio e você pode trabalhar com réplicas o que é trabalhar com réplicas? eu estudo o meu tipo de cliente entendo o mecanismo mental dele e os afeto com a propaganda correta com a ideologia correta e assim eu produzo um 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 eu identifico essas réplicas na sociedade e aí manipulo elas com propaganda com cores com ideias com jeito de falar correto com identificações específicas que hoje é muito trabalhado na sociedade tem que tomar muito cuidado com isso é pra você as coisas tem que ser feitas para o bem estar do ser humano ser humano e não para grupos específicos quando você está dentro de um grupo específico seja qual for ele político religioso qualquer que for o grupo que você tiver você é uma é apenas uma réplica e uma réplica terá efeitos negativos com certos tipos de imitação por exemplo por que que a vida de alguém vai de pior de de como a escrita colocou né minha vida foi de pior para pior quando eu coloquei os arquétipos às vezes nós não percebemos nós imitamos tanto a parte externa das pessoas nós acostumamos tanto com cópias baratas que nós somos réplica e uma réplica é como se um ser humano você trocasse ele de lugar você você filmasse um ser humano aqui aí você viajasse para outro lugar você conversasse com outra pessoa ela pensa exatamente igual a outra igual ela não tem diferença é assustador quando você aprende a ver você desenvolve esse poder dos arquétipos você consegue ver como as pessoas são réplicas como as suas atitudes são repetitivas e pior elas querem continuar repetindo esse 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 essa cópia ela não quer modificar ela quer continuar sendo essa réplica por que o outro tem nós compramos isso e nós precisamos disso então você não tem uma vida diferente lembrando que sempre a gente vai ser uma réplica de alguma coisa mas você prefere ser uma réplica onde eu vou ter milhares de pessoas por exemplo muitas numa pirâmide ou você vai subir a pirâmide e ser um grupo seleto de réplicas diferentes réplicas que não aceitam cópias baratas que imitam na verdade atitudes e não as atitudes externas provavelmente você vai ser uma réplica de alguma coisa melhor mas isso se fecha a massa quer a facilidade e é por isso que ela nunca vai fazer coisas tão legais quanto outras pessoas fazem ah é só financeiro Carlos é só todo mundo a minoria tem carros caros por exemplo não estou falando disso gente estou falando de propósito de ideias superiores de pensamentos mais elevados de de ser pessoas significativas que são mais envolventes que tem mais magnetismo que sofrem menos os impactos da depressão porque que muita gente hoje tem depressão porque são réplicas comportamentais réplicas iguais a uma massa de pessoas que está vendo que as coisas não estão boas está vendo que o que está acontecendo não é legal para o ser humano do jeito que o ser humano trabalha 8 horas por dia 44 horas semanal só tem no sábado e domingo e no sábado e domingo você lava a roupa você limpa a sua casa você arruma tudo e é um inferno às vezes as pessoas e aí bombardeado por somente notícias negativas as notícias boas nunca chegam para vocês como se num mundo de tantas possibilidades não acontecessem coisas boas não tivessem bons arquétipos mas a televisão ela não vai mostrar o bom arquétipo a réplica perfeita ela não quer que você emite essa réplica perfeita por quê? porque vai precisar vender o anunciante que mantém ela precisa colocar lá para comprar que as pessoas comprem o produto só que muitas vezes o produto ele não vale aquilo que está ali o produto ele vale muito menos materialmente falando mas a ideia de que um um chinelo de borracha ele possa custar tantos reais é colocado na sua cabeça por um nome arquetípico e você simplesmente acredita nisso e paga uma fortuna por aquilo quando as vezes um chinelo de couro seria muito mais gostoso daria muito menos problema no seu pé e daí mas você hoje usa aquele chinelo ah tem alguma coisa de errado não se você gosta pode comprar mas só não acredite que ele vale tudo aquilo ou compre porque ele é aquilo ou porque dizem que é ou porque todo mundo compra você tem que se questionar se você está comprando algo porque todos compram réplica e aí quando você vai ver um vídeo que eu coloco lá e tal porque muita gente se identifica às vezes com certos arquétipos réplica e a proposta é deixar de ter cópias baratas e trazer aquilo que é o mais real possível dentro daquilo que você gosta imitação para para imitar atitudes e não a parte externa a capa externa e nas réplicas vamos tentar fazer o seguinte imagine que imagine que ah umas um milhão de pessoas pensam do mesmo jeito réplicas aí você pega um grupo aqui bem menor porque já venceu um monte de ideia mas não venceu tudo mas está aqui mas já saiu desse bolo aqui essa confusão toda e aí você pega um outro grupo bem menor um grupo mais seleto aonde você quer estar aqui quando se trata de fator como réplica eu fiz um tem um vídeo aqui no canal uma playlist sobre a pirâmide de poder lá eu falo um pouco sobre isso sobre aqui quem que você acha que está aqui embaixo essa massa aqui quem que você acha que está aqui essa massa aqui ela está pegando o celular por dia quantas vezes você acha que essas réplicas estão pegando o celular por dia já tem já tem pesquisas para isso essa aqui em torno de 180 vezes por dia ela pega o celular esta parte aqui já cai por exemplo para 60 vezes por dia essa aqui 180 essas réplicas aqui que consomem são consumidores todos aqui são consumidores 60 essa aqui 30 vezes por dia esta aqui 10 vezes por dia esta aqui duas vezes por dia você conseguiria pegar seu celular hoje duas vezes por dia aí você pensa assim mas por que a pessoa está fazendo um trabalho de jejum de não sei o que não entenda é que essa pessoa tem tanta coisa interessante para fazer e está em ambientes em que o celular é inconveniente que ela acaba não tendo oportunidade para ver se nós for pegar o tempo que as pessoas vão utilizar em horas uma hora no celular duas horas no celular ao longo dessas 180 vezes que você pega somando todo o tempo e essa aí você vai vendo quantas horas quantas horas quantas horas quanto tempo agora esta aqui ela empregou a sua vida tem gente você passa na frente de uma loja hoje em dia vamos pegar uma vendedora de loja e eu observo muito o ser humano quando eu caminho para identificar as réplicas e o que a gente vê quando a gente vê em uma loja hoje você entra em uma loja as vendedoras estão assim você olha lá no caixa a vendedora está assim abaixada você olha a outra lá atrás da prateleira dando uma olhada porque a vida daquela pessoa não é boa não está ela não está aplicada o ideal por exemplo você pega aqui o empreendedor está mais ou menos nessa faixa aqui num país como nossos empreendedores o cara que está realmente querendo crescer sua empresa trabalhando quantas vezes você vê ele utilizando ele no celular distraído e ele despreocupado a maioria das vezes você vai ver esse cara trabalhando e usando pouco e quando pega o celular está muitas vezes pensando em coisas do trabalho ou seja ele está procurando coisas do trabalho roteiros diferentes e coisas do trabalho veja como que você pode crescer muito escapando do conceito de réplica porque essa pessoa vai estudar essa outra aqui já está num nível que ela não está tão preocupada com o dinheiro desse empreendedor do quanto ele ganha mas às vezes quer tempo para estudar e você vai ver que assim o que você está vendo no celular uma quantidade de horas realmente quando você ser humano fica perdido nesse universo de réplicas de comportamento você vai ver o tanto de tempo que você joga fora então a sua vida não está uma bagunça por causa do arquétipo ela está uma bagunça porque você tem colocado cópias baratas na sua vida inclusive de pessoas você admira uma pessoa mas aí você fala assim ah isso aqui é muito para mim essa pessoa aqui a elegância dela não sei o que e tal é muito para mim não quero não não vou pegar uma que está mais próximo de mim não que na minha está lá em cima mas não está aqui essa pessoa eu vou imitar aquela aquela lei se veste bem e tal não sei o que então eu imito ela cópia barata então eu imito aquela pessoa mais próxima de mim que está mais parecida comigo onde vai dar pouco trabalho agora se eu tiver a ousadia de escolher réplicas réplicas assim eu corro o risco de fazer uma mudança radical na minha vida de postura arquetípica de vida e aí você vai falar assim caraca quem viu aquela pessoa hoje encontra ela ela não se parece mais com a mesma pessoa que a gente viu há uns anos atrás quem viu essa pessoa e vê ela agora você vai ver que assim essas pessoas não tem tempo para bobeira elas estão sempre tentando ajudar essa faixa essa faixa aqui essa faixa aqui eu faço vídeos sinceramente para isso aqui essa parte aqui gente esquece viu é difícil vai ter que assistir muito vídeo aqui do canal para entender essa parte esse povo aqui prefere as fórmulas mágicas é o que o professor Helio Couto fala sobre os atalhos as pessoas querem atalhos elas querem formulazinhas mágicas para não precisar fazer o que a gente está falando que é imitar as atitudes internas de grandes personalidades de pessoas de grande vulto que realmente produzem um resultado seja ele qual o que eu queira se eu estou falando de parte material eu tenho que copiar por exemplo tem determinados investidores economistas eu tenho que imitar aquele cara o jeito que ele trabalha o jeito que ele se comporta o jeito que ele é com a energia que ele é poxa então eu tenho que ser daquele jeito matéria de mestres espirituais eu tenho que achar o melhor mestre e focar nele e falar assim poxa eu quero ser igual a esse cara eu quero ter a sabedoria que ele tem o jeito que ele tem o fato de ele nunca ter se envolvido com nada de errado o fato desse mestre aqui ter um posicionamento que ajuda muita gente e que ele é assim assado esse cara é impecável ele é invicto ele não está envolvido com nada de errado que a gente ouve falar o cara passou por vários testes e continua firme lá modesto não quer saber da mídia não quer ficar aparecendo demais e tem uma filosofia fantástica eu quero esse foco em matéria de vida social pessoas à nossa volta você vai ver um monte de gente querendo a mesma coisa tudo bem essas pessoas não quer dizer que elas não tenham uma casa não tenham televisão não tenham um estilo de vida legal como essas aqui querem também claro que tem o que eu estou falando está aqui na cabeça no seu jeito de pensar porque pensa de um jeito totalmente diferente totalmente diferente acredito que você tenha entendido tenha captado um pouco a mensagem serenidade profunda em seu coração eu me torno você que eu vou fazer e aí tchau tchau e aí tchau tchau